Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora, dessa vez eu trouxe um conteúdo diferente, vou falar um pouco sobre a minha participação no Hyperdrive Muitas pessoas já viram até o final, muitas pessoas ainda não viram e muitas pessoas estão vendo, então não vou falar muito Só que eu vou tirar algumas dúvidas, tempos atrás, para todos que me seguem no Instagram, eu fiz um history falando para a galera que tiver dúvida comentar na minha última foto lá naquela época Então uma galera respondeu, comentou, fazendo várias perguntas diferentes e é claro que algumas eu não posso responder ainda, outras eu já posso, algumas eu não posso falar Mas tudo que eu puder falar para vocês, eu vou falar e agora? É claro que não vai dar para tirar todas as dúvidas né rapaziada, escolheu algumas aqui, na verdade o Gabriel escolheu e agora eu vou responder para vocês Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta, só que antes, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe talvez o que seja o Hyperdrive O Hyperdrive é uma série, Netflix, que é de automobilismo e é um reality show, é realmente uma corrida que aconteceu, que não teve nada combinado, que tipo era mata-mata sabe Todos os produtos estavam ali, estavam com um propósito que era de ganhar, então não tinha boi mano, não tinha boi A gente corria todos os dias, todos os dias era corrida e é isso, não vou falar muito mais, vamos olhar as perguntas e responder para vocês Vamos lá, primeira pergunta, Emmanuel Rodrigues, por que alguns pilotos correram mais do que os outros? Os que estrearam quarta classificatória só tiveram uma corrida? Bom, vou explicar para vocês, existiram 4 ou 5 classificatórias, não me recordo ao certo agora Mas antes de existir as classificatórias, tinha um campo de treinamento, de teste, que a gente podia andar com os nossos carros Para um lado, para o outro, testar, simulava levemente um pouco do que ia acontecer Tipo, um pulo com o carro, um zerinho aqui, um container, era uma coisa bem assim, só para a gente começar a entender mais ou menos bem por alto o que ia acontecer E nesse teste tinha olheiros, olheiros são pessoas que ficam olhando para ver se você está indo bom, se você está indo ruim, qual é o seu resultado E esses olheiros, eles disseram para a organização, sei lá como funcionava, quais eram os melhores pilotos e quais são os pilotos que não eram tão bons E aí, sabendo quem é melhor e quem é pior, eles faziam as chaves misturando todo mundo Para não ficar tipo, uma chave com só piloto bom, uma chave com só piloto ruim, entendeu? Então eles fizeram essa saladinha aí Eu, para quem não assistiu, eu não entro no primeiro episódio, não vou falar em qual eu entro, mas tem que assistir lá para ver Vou explicar para vocês, então, o que acontecia nas classificatórias Eram sempre 12 pilotos que entravam na pista Como eu falei para vocês, o olheiro lá de outra organização decidia quem ia com quem, a chave que ia formar a classificação E tinham várias classificatórias que eram muitos pilotos Então foi da seguinte maneira Os três primeiros melhores pilotos passavam direto para o confronto E a primeira, que é o primeiro campeonato, vamos dizer assim, a primeira era a classificação Os três últimos eram eliminados na hora Então ficavam apenas seis pilotos Esses seis pilotos, eles tinham direito a competir novamente na próxima classificação Então entravam mais seis pilotos novos contra esses seis outros pilotos E mais uma vez aconteceu o que eu falei Os três primeiros passavam direto e os três últimos eram eliminados E assim foi feita a classificação Próxima pergunta, Jaqueline Qual a sensação de ser escolhido entre tantos pilotos no mundo inteiro para participar do reality? Olha, é um orgulho muito grande que eu tenho Porque todos os pilotos que estavam sendo avaliados Foram vários pilotos, não fui o único piloto que só me chamaram e acabou, não Houve uma avaliação entre vários outros pilotos Vários testes, perguntas, vários questionários Vários, vários, vários Como se fosse prova Várias provas, várias perguntas A gente tinha que responder e enviar para eles Até ir passando de fase, passando de fase Eles mandavam parabéns, você passou de fase Agora vamos para o próximo questionário Tipo isso, sabe? Sendo bem aberto Foi assim, uma tensão muito grande Mas ao mesmo tempo assim que eu fui escolhido eu fiquei muito contente Porque de fato eles enxergaram algo que eu tinha Diferente dos outros pilotos E meus, sério, sem palavras Tipo, me orgulho demais de ter ido para lá De ter representado o Brasil Para quem ainda não assistiu a série vai lá e assiste E mano, é isso Tipo, sou muito grato por isso e muito feliz por tudo Próxima pergunta Salve DK Gostaria de saber o que você achou sobre esse reality E na sua opinião fizeram a intenção de algum dos americanos vencer os brasileiros Cara, não fizeram De fato tinha mais americano do que brasileiro Mas não fizeram, não era nada armado Estava todo mundo com seu cronômetro ali Todo spotter estava com seu cronômetro para confrontar o tempo no fim Então não foi nada armado, foi realmente um reality Realmente aconteceu tudo o que vocês viram lá E para quem ainda não viu, vai lá assistir Uma pergunta engraçada aqui Diego, teve treta no programa entre os pilotos? Cara, não que eu saiba Muito pelo contrário A galera era toda muito unida Sabe, e os pilotos que eram eliminados Eles sempre ficavam para ajudar o próximo Para ajudar um outro competidor Ou por alguma afinidade Ou por realmente Tinha muita gente que queria ajudar por ajudar Tipo, meu, posso fazer alguma coisa? Posso te ajudar? Vim, eu dava dica Então isso era muito bacana Era meio que todo mundo uma família Ainda mais que nós não disputávamos Com uma batalha de drift Carro com carro Os dois alivianos ao mesmo tempo e tudo mais Era diferente Porque ali ninguém ia poder te prejudicar de alguma forma, sabe? Tipo, você tinha que fazer o seu melhor Acabou Não tinha aquele confronto Tipo, o cara pode frear ali na curva Pode me atrapalhar Ou o cara pode fazer alguma estratégia de largada Não tinha essa Você tinha que ser o mais rápido E a pista era toda sua Então, acho que por isso Que todo mundo se ajudou tão bem E... Uma família muito grande Eu não tenho nada pra falar de ruim De ninguém de lá Conheci todos, sabe? Me abracei todos Todo mundo Muito gente boa Cada um com a sua história Cada um com a sua trajetória Nunca teve briga nenhuma Foi bem bacana Muito pelo contrário Muita amizade se formaram lá Nossa, eu fiz tanta amizade Show de mola Pergunta boa aqui, ó Qual a sensação de ser tratado Como uma promessa do drift mundial Pelas figuras da série? Cara, assim como todos vocês Eu só assisti a série quando ela saiu Eu não sabia o que os... O que os narradores falavam O que o Mike falava Meu, não sabia de nada Não sabia, não sabia Por dois motivos Motivo número um Eu tava focado na volta dos outros competidores Analisando Fazendo minhas estratégias E... Também quando eu não tava focado na volta deles assistindo Eu não tava focado na minha Era um clima de muita tensão Sabe? Muita pressão Então... Minha dedicação sempre foi o máximo Pra quem me conhece de longa data E sabe que eu sou muito dedicado Muito focado No que eu quero Então eu não sabia, cara Eu não sabia que eles estavam falando de mim Que eles falaram tudo isso que a gente viu Eu não sabia de nada Eu apenas sentava no meu carro E acelerava Só isso Foi muito doido, mano Quando eu assisti a série Eu fiquei, tipo... Surpresos assim como talvez vocês tenham ficado Porque eu realmente não sabia Muito bacana isso Boa pergunta Ó, uma pergunta boa aqui Como passou tantas tranquilidades pelos vídeos E disfarçou tão bem que estava na Netflix Cara, eu assinei um contrato Que se algum de vocês tivesse assinado aí Vocês fariam igualzinho ali, tá ligado? Não podia dar spoiler nenhum de nada, galera De nada De nada, 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 nada Quando eu tava lá gravando, mano Que aconteceu alguma coisa boa Cara, minha vontade era de levantar o celular assim Fazer um isso na madruga pra vocês Mas eu não podia Não podia, tinha que me controlar Me contentar em falar com a minha mãe Com a minha namorada, sabe? Com os amigos Mas não podia divulgar absolutamente nada Muito sério Sigilo total Até a saída da série E até agora, né? Vocês comentam aí que eu não posso falar muito Mas... Muito bacana, meu Muito bacana Boa pergunta Olha que da hora aqui Vou ler uma mensagem muito bacana Muito carinhosa Que, meu Faz meu dia ali essas coisas Diego, eu quero te parabenizar Tu é foda, moleque Tô torcendo por você Quando tu vai colar aqui na Europa Quero um autógrafo seu no meu carro Mensagem de Alexandre Oliveira Cara, muitíssimo obrigado pela admiração É... Não faço ideia Quando eu vou pra Europa Tipo... Nunca fui pra Europa Vai ser muito legal Ir lá conhecer e tudo E pode ser certeza Quando eu te ver aí Se a gente tiver oportunidade Vamos nos encontrar Eu assino o seu carro Show de bola Valeu demais, mano E gente do mundo inteiro Que acompanha a gente Nossa, isso é muito gratificante Sabe? Top demais Pergunta de Vitor Littblau Parabéns, Diego Estou indo para o quinto episódio E PQP Que baile que você e o João Deram nos caras? E aí vem minha pergunta Foi mais difícil gravar Essa série do que correr no SDB? Quais seriam as maiores dificuldades? Abraço para Santa Catarina Em sucesso no SDB E em próximas competições Que você participa O Brasil está muito bem representado Tanto por você Quanto pelo João Barion Cara, muito obrigado Obrigado mesmo E... São tensões diferentes Acredito que hoje No cenário atual A tensão de lá foi Disparadamente Maior do que no SDB Disparadamente Nossa, muito Muito Porque ó Para pra pensar Eu não tenho inglês fluente Então eu malemar Consigo me comunicar com as pessoas Então eu tinha que entender o traçado Eu tinha que entender as regras Eu tinha que entender as penalidades Eu tinha que fazer uma pergunta pra alguém Eu tinha problema no carro todos os dias Todos os dias a gente tinha que mexer em alguma coisa no carro Só estava eu e meu pai Mas ninguém pra apoiar em nada Em nada, em nada, em nada A empresa no Brasil funcionando normal Então tipo Tinha que administrar Muitas vezes as empresas de lá E tinha que ainda Acelerar Com todo o foco e dedicação Então A tensão lá, cara Era bizarro Chegava a tremer, sabe Tipo Achar que ia passar mal de Tanto Não se tem nem que explicar, velho Era ansiedade, eu acho Me tremia, sabe Queria logo acelerar Queria logo correr Queria logo dar o melhor Tipo Era muito louco, mano Era muito louco Porque cada volta Era uma novidade Era um piloto que podia sair melhor Era um cara que podia quebrar Um cara que podia errar um obstáculo Lá você tinha que ser Muito 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 Preciso Muito Se ainda não viu Vai lá e assiste Que vocês vão entender o que eu estou falando Muito preciso Pergunta de Lucas Fonseca Por que você não participou com o 350Z? Cara Na época que eu fui Que eu estava na seleção Entre Os pilotos que iriam do Brasil Eu tinha preenchido o campo Eu não tinha o 350Z ainda Na verdade Eu já tinha Porém ele não estava pronto Eu tinha na época o Skyline R34 E quando eles me chamaram Para ir Me escolheram Eles pediram Para eu levar o Skyline Mas esse meio tempo De comunicação Que foi muito longo Até a decisão De quem do Brasil iria Eu tinha vendido o Skyline Então Eu não tinha mais Skyline E aí eu falei com eles E tudo E falei que tinha um Mustang Lá nos Estados Unidos Que é um Mustang Que eu já competi na Fórmula Drift Em 2017 E aí começou aquela avaliação Eu morri de medo Na época Achando que tipo Eles iam me chamar Por causa do carro Só sabe Mas não Eles falaram Não tudo bem Vem para cá então E usa o seu Mustang Na época nem o Zetinho tinha Mas olha Eu vou falar um negócio Sinceridade para vocês Eu acho que O único carro Que daria tão bom Quanto Talvez um pouco melhor Era o Skyline mesmo Porque pelas provas Que eram Eu acho que o Zeto Não se sairia muito bem O Zeto é muito cortado Ele é muito aliviado As provas de água Não iam permitir Uma boa performance Então Eu acho que o Mustang No cenário Que eu estava De carros Foi o melhor carro Que eu podia ter Que competir Com certeza Qual foi a prova Mais difícil da série Uma pergunta bem difícil Porque A mais difícil mesmo Eu acho que era o nivelador Eles mexiam no equilíbrio Da 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 ponte O tempo inteiro Do nivelador O tempo inteiro Então as vezes tinha Peso maior aqui As vezes tinha peso maior aqui Era uma loucura E eles não falavam O que que tinham mexido Então eu acho que Foi assim Um dos obstáculos Mais difíceis É que é difícil Falar para vocês Tipo Esse aqui De fato eu acho Que foi esse Mas É complicado Cada prova Era uma prova Era um desafio Era uma Uma tensão Diferente Era bem legal Mano Nossa Se eu pudesse Repetir tudo Eu repetiria todos os dias Todos os dias não Porque é bem cansativo Mas Com certeza Eu faria tudo de novo Com o maior prazer Quanto tempo Para terminar o Mustang Você montou ele aqui Ou nos Estados Unidos Cara Eu montei o Mustang Nos Estados Unidos Na verdade O Mustang Eu já comprei Com algumas modificações Para drift Então Suspensão Já tinha Gaiola De proteção A roqueja Já tinha O que mais Motor O câmbio Já era meio que Um carro de drift Porém Era muito fraco Quando eu fui comprar Esse carro No português Ele me enganou Eu sempre falo isso E vou continuar falando Porque o cara Me passou a perna E me vendeu Um carro de 400 cavalos Roda aspirada E mais 100 de nitro Agora A primeira vez Que eu passei no dia Não deu nem 300 Galera Não deu nem 300 Cavalos de roda Depois Com nitro e tudo Eu consegui chegar Nos 420 Com muito sofrimento E aí Eu peguei E meu Sofri algumas etapas FD E aí A gente Meio que Remontou o carro Com várias outras coisas Essas Acessórios Diferentes Fala aí Tem permissão Para falar Se terão novas temporadas Você ou outro brasileiro Será ou serão Chamados para competir Dá um salve Para o Pernambuco Salve a toda a galera De Pernambuco Aí Mensagem de Fernandinho Botelho Grande abraço Fernandinho E cara Eu não faço ideia Se vai ter outra série Eu acho que isso tudo Vai depender Do engajamento Desta série Na minha opinião Talvez aconteça outras Mas assim Nada certo Sabe Tudo muito no ar Rolou esse papo Quando eu estava lá Porém ninguém Soube dar uma resposta Acredito que seja Pelo tempo Vendo o resultado Vendo A audiência Que deu o programa Talvez eles façam Uma outra temporada Mensagem de De Vini Iga Caralho O cara tem o mesmo sobrenome Que eu mano Que da hora Mas não conheço tu não Vini Vamos conhecer depois De Ótimo desempenho Seu E mostrou Do que você é capaz E que o nosso país Tem ótimos pilotos Estou viciado na série Cara Muito obrigado Assiste até o final Que vocês Não vão se arrepender Nem um pouquinho Se gostou no começo É porque ainda não chegou No final Para gostar ainda mais Fica de olho Mensagem de Gabriel Como foram os momentos De ficar bolado Com seu guia Seu pai No The Leveler Cara Eu não posso ficar mudando Muito spoiler Para vocês Porque muita gente Ainda não assistiu E eu também não quero Dar spoiler Para pessoas Que ainda não assistiram Porque eu acho Que tem que vivenciar tudo Sabe Tem que ver Tem que ser uma novidade Então se eu falar Não vai ter graça Mas Minha comunicação com meu pai Era muito boa Até o momento Que Que meio que A comunicação Passou a ser lerda Tipo Ele falava Mas Quando ele falava A ação já tinha acontecido Porque ele ficava atrás De uma televisão Olhando tudo por câmeras Então não sei Se era o áudio Que era atrasado Ou se a câmera Que ele via Todas as imagens Estava atrasada Mas Foi um momento difícil E Estressante Porque Algumas provas A gente tinha que Que Pelo nosso spotter Então Quando a comunicação Falhava Você estava ali Indo por ele Meu Você está vendo Que está dando tudo errado Que está tipo Tudo muito errado E aí eu acabava Ficando um pouco bravo Mas Ele não tinha a culpa Era mais a pressão Da situação Que acontecia As grosserias Mas a gente se ama E está tudo bem Só foi Só passou Já foi Uma pergunta bacana Aqui do Everton Como foi para você Ser convidado para o reality No Netflix Essa pergunta Eu já respondi no começo Mas tem a continuação Você tem ideia Da proporção Que já tomou Tanto nacionalmente Quanto internacionalmente Tamo junto Iga Cara um abraço E Eu tenho noção Sim Eu recebo tipo Mano Sei lá Muitas Muitas mensagens No Instagram Muitas Eu vou mostrar A de hoje Para vocês terem Uma noção Do que eu estou falando Não é brincadeira Galera Eu gostaria Muito de ter tempo Para responder um por um Um por um mesmo De verdade Mas eu vou mostrar Para vocês Que é impossível Dá uma olhada nisso Esse aqui é o meu Instagram Perfil inicial Páginas que eu sigo Pessoas que eu sigo Normal Agora eu vou abrir aqui Solistações de mensagem Acabou de atualizar Não tem nada para si Vocês estão vendo Dois minutos atrás Cinco minutos atrás Quatro minutos atrás Trinta Uma hora Duas horas É muita gente Galera Muita Muita gente Eu gostaria Muito de responder Todos Como eu falei para vocês Muito mesmo E acerte sim Um prazer Poder responder Todos um por um Agradecer Todos um por um Então Já que eu não consigo Eu gosto de agradecer A todos De uma maneira Em geral Sabe Mais uma vez Quero agradecer A todo mundo Estar mandando mensagem Infelizmente eu não consigo Responder todo mundo Mas Eu sempre estou de olho Estou dando uma olhadinha E muita mensagem carinhosa Muita mensagem de parabéns De sucesso De motivação Eu só tenho a agradecer A todos vocês De coração Muito obrigado E não são só pessoas do Brasil São pessoas da Alemanha São pessoas da Europa São pessoas Dos Estados Unidos De diversas cidades diferentes Meu Gente de tudo Qualquer lugar De tudo que é lugar mesmo Da Espanha De Portugal De tudo que é lugar Então Muitíssimo obrigado A todos que estão me entendendo Porque eu preciso começar A legendar meus vídeos Que a galera Da gringa Já está pedindo Pra poder ficar acompanhando também Eu vou ter um programa Muito grande Pra legendar meus vídeos Mano Nossa Vai ser bem complicado Então rapaziada É isso daí Eu vou ficando por aqui Espero ter respondido Algumas perguntas de vocês E mais pra frente Quem sabe Quando eu tiver A confirmação Que eu posso falar Um pouco mais sobre a série Eu volto tirando Várias e várias E várias dúvidas De vocês Contando tudo Passo a passo De que aconteceu E foi muito bacana Uma experiência Que eu vou levar Pro resto da minha vida Com certeza E se você não assistiu Vai lá e assiste Porque está muito top E se gostou também do vídeo Se gostou do canal Já se inscreve Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E até a próxima Galera Tamo junto Valeu e fui Tchau 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 Tchau, tchau.